Raras vezes vivemos momentos lindos Ouvindo você encontramos o amor verdadeiro Boas lembranças de pessoas queridas Eternizadas em suas canções divinamente Rei brasileiro da música romântica Tem sempre histórias em forma de poesia Ouvindo suas canções elevamos a nossa alma Como podemos agradecer do fundo do coração Ainda há tempo de dizer Amor maior não há Resta nos confirmar Como é grande o meu amor por você Lindas histórias contadas com paixão Ontem, hoje e amanhã Em nossas memórias ficarão Saudade eterna em nossos corações Como podemos agradecer do fundo do coração Ainda há tempo de dizer Amor maior não há Resta nos confirmar Como é grande o meu amor por você Lindas histórias contadas com paixão Ontem, hoje e amanhã Ontem, hoje e amanhã Amor maior não há Resta nos confirmar Tenho 140 músicas prontas Com essa sua inteira 141 Estamos lhe enviando de presente Se você gostar Ficaremos muito felizes Se você não gostar Você apaga, ok? Um grande abraço Obrigada Que Deus continue te protegendo Um abraço